E aí galera, voltamos com mais um vídeo, sim galera, voltamos com mais um vídeo aqui E dessa vez vamos de Fica em Blue Do It, sim, bora pro vídeo Isso mesmo galera, como vocês podem ver aqui na minha tela, eu fiz a HUD Não foi totalmente toda a HUD, mas os botões, né, os ícones e tal Do nosso jogo, basicamente aqui eu tratei a ideia do seguinte Pegando a temática do Pink and Blue Do It, com as duas cores principais dos personagens, né O Pink e o Blue, eu criei todos os botões tendo a versão rosa e a versão azul Significa que eu vou usar todos os botões? Não, não significa que eu vou usar todos os botões Até mesmo porque não dá pra gente usar todos os botões toda hora Então assim, a gente pode ser que uma fase seja um, uma fase seja outro Ou eu escolho um e ele perdure pelo resto da vida Não sei, vamos ver como que vai ser Mas basicamente aqui eu fiz dois ícones, né, como se fossem moedas Aqui duas estrelas e aqui as caixinhas Por que? Essas estrelas aqui, elas vão ficar dentro dessas outras estrelas A medida que, vamos dizer assim, o personagem for passando a fase A gente vai ter um determinado quantidade de pontos, sei lá Eu ainda não pensei em como que vai ser a metodologia de pontos em si Mas eu já fiz até uma programação que eu vou ficar pro próximo vídeo Mas onde eu falo um pouquinho mais detalhado sobre isso Mas aqui basicamente foi isso Então eu fiz as arcs, né, botão de confirmação, botão de fechar Setinhas pra trocar de um lado pro outro, as estrelinhas Aqui o ícone fechado, né Então, por exemplo, a gente vai ter as fases Então a pessoa passou numa fase, a outra fase tá bloqueada Se ela conseguir uma quantidade de pontos nessa fase A outra fase vai desbloquear Basicamente essa é a ideia Não sei se a gente vai seguir totalmente com esse recurso e tal Mas aqui eu já desenvolvi a arte em si do que a gente vai precisar Aqui eu peguei e fiz o negócio de leaderboard De conquistas e tal Não sei como que vai seguir com essas Mas tô pegando referência do que o Matheus sugeriu para o FlyShip Que seria ter um ranking de jogadores Então assim os jogadores poderiam ficar ali em um determinado pontuação na lista E o próprio Google já fornece algo nesse sentido Então poderia utilizar ele Eu vou, provavelmente eu vou implementar isso para o FlyShip E eu implemento já de uma vez para o Pick and Brew Do It É o que eu vou fazer Assim, pelo menos tá dentro dos meus objetivos Podemos dizer isso Tá dentro dos meus objetivos fazer esse processo Aqui ó, a gente tem também os botões de player Que eu dei uma modificada Aqui eu tenho pra tirar a música Colocar a música de configuração, né Como a gente pode ver aqui De loja, pode ser que a gente coloque loja Mesmo que a gente não use todos esses ícones Eu já fiz Por quê? Ah, amanhã eu preciso Ah, vou implementar uma loja E aí eu vou ter que fazer o ícone de loja Então eu já fiz mais ou menos tudo Que talvez a gente possa usar Tá aqui Esse é o primeiro ponto Aí seguindo aqui A gente fez a questão dos laboratórios, né Então a gente A princípio Eu coloquei que vão ser Quatro laboratórios Lab01, Lab02, 03 e 04 E dentro desses labs Cada um vai ter uma quantidade de fases Então assim Tecnicamente no Lab01 A gente vai ter 12 fases No Lab02 12 fases 3 12 fases E aí dá mais ou menos uns 48 Umas 48 fases É isso? 48 fases? Pera aí, pera aí Vamos lá Calculadora Vamos colocar aqui Eu tenho 12 fases 12 fases Vezes 4 Epa Entendeu? Vezes Vezes 4 4 48 Então, 48 fases Aqui eu fiz de 1 a 50 Então, ou seja, só usaríamos até aqui O 48, o 49, o 50 A gente não usaria Significa que eu vou fazer todas as fases? Não sei A princípio A minha ideia é o quê? Eu vou fazer as fases Pelo menos do laboratório 1 Do laboratório 2 E talvez do laboratório 3 E o laboratório 4 Eu deixo para fazer como um update Eu acredito assim Que até o pessoal chegar Estou jogando Chegar até o laboratório 4 Já dê tempo de eu fazer o 4 O 5 E o 6 Poderíamos dizer assim É o meu pensamento Ou também eu poderia fazer o primeiro laboratório Aí eu não sei ainda Porque eu não decidi essa parte Mas eu poderia fazer o primeiro laboratório com 48 fases O segundo laboratório com mais 48 fases O terceiro laboratório com mais 48 fases Só que aí eu tenho que realmente validar Que vai ser interessante fazer isso Entendeu? Porque eu tenho que fazer ficar divertido Então os laboratórios vão ter que ser Por exemplo Se a gente for considerar aqui Vão ser 48 fases Que tem que ser uma diferente da outra E assim A cada 3 fases A gente trazer alguma coisa diferente Para implementar Então assim Eu vou ser bem sincero Eu não calculei muito bem Como que a gente vai fazer essa parte Que vai ser essa parte Mas assim Eu coloquei na minha cabeça Que a gente vai fazer por fases E aí a gente a princípio tem 4 laboratórios E aí eu ainda não decidi Se cada laboratório vão ter 48 fases Ou se cada laboratório vão ter 12 fases E aí a gente tem 48 fases É uma coisa assim Que eu ainda não tenho ideia Talvez até vocês podem sugerir aí Colocando nos comentários Isso vai ajudar demais da conta Porque ajuda a gente a pensar Nas possibilidades que a gente pode trazer Então eu acho que assim Um laboratório ter 48 fases O segundo laboratório ter mais 48 fases Vai nos proporcionar A questão de fazer mais laboratórios E aí por exemplo Quando a gente fizer A gente faz o primeiro laboratório Com 48 fases E aí daqui Tipo Publiquei o jogo Aí depois de um mês Eu faço mais 48 fases Para o segundo laboratório E assim por diante Então talvez a gente consiga fazer aí Vários updates Mas assim Eu vou ser bem sincero Eu ainda não trabalhei Com essa questão de fazer vários updates Assim Do jogo Eu sei que na hora que a gente atualiza Aí atualiza tudo E tem aquela questão né Que às vezes a gente pode fazer Uma temáticazinha e tal Eu ainda não pensei Eu ainda não pensei especificamente nesse ponto Mas é uma ideia interessante De se abordar né A princípio eu acho que vai ser bem viável fazer Mesmo de qualquer forma Meu objetivo é lançar ele pelo menos com 48 fases Se vão ser 48 fases no primeiro laboratório Ou contribuindo nos quatro laboratórios Eu não sei Mas o objetivo é 48 fases Quando eu conseguir fazer essas 48 fases Eu vou publicar o jogo Então é um objetivo Meta E tudo mais que a gente pode considerar aqui do jogo Eu já tinha feito isso Eu tinha feito um vídeo fazendo esse processo Mas Como saiu aí nenhum dos deles Eu acabei perdendo os dois vídeos que eu gravei Um que era a programação E o outro que era a arte Porque o áudio não saiu Eu espero que agora esteja gravando o áudio Pelo menos aqui Tá mostrando que tá gravando E vai ficar bom Aí já é outro 500 Mas Espero que você tenha gostado Me fala aí o que você achou da rude do jogo Provavelmente eu vou fazer alguma coisa Pra colocar no portfólio ainda Mas Não tô preocupado com isso agora Tô preocupado em fazer As fases Fazer os negócios acontecerem Mas É que negócio A gente tem que Agilizar né Então Deixe aqui embaixo Comentário Se você gostou do vídeo Deixe aquele like Compartilhe o vídeo com os amigos Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva E nos vemos no próximo vídeo Tchau